Na escuridão da noite No frio daquela prisão Os presos escutavam o som de adoração Ninguém entendia o porquê Ninguém sabia o motivo Mas havia uma cela aprisionando dois ungidos As horas e os minutos iam passando E estes dois ungidos a Deus adorando Em meio aos gemidos de dores Se ouvia uma canção A dor era cruel mas eles prosseguiam E mesmo na prisão por Deus foram ouvidos E Deus lá do céu mostrando ser fiel Mandou tremer o chão A glória foi tão grande ali naquele lugar Que em meio a adoração podiam escutar Barulhos de algemas caindo no chão Cadeias se quebrando no poder da unção E quem estava preso agora não está mais Pois Deus é juiz e Ele sabe o que faz Se tem crente ungido mesmo dentro da prisão A mão de Deus fará cair aos gemas no chão E quem aprisionou também vai ter que ver Que Deus não abre mão da vida de quem crer Ungido vai cantar, o chão vai se abalar Mas dentro da cadeia ungido o preço Deus não vai deixar Adore mesmo dentro da prisão Cante um novo hino no poder da unção E mesmo ferido você foi ungido E da sua vida Deus não abre mão Adore mesmo estando na prisão Você tem um Deus que pra você tem o melhor Não há impossível, pois Deus é contigo Sua vitória é bem maior Oh 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 A adoração podiam escutar Barulhos de algemas caindo no chão Cadeias se quebrando no poder da unção E quem estava preso agora não está mais Pois Deus é juiz e Ele sabe o que faz Se tem quem tinha ungido mesmo dentro da prisão A mão de Deus fora a cara e algemas no chão E quem aprisionou também vai ter que ver Que Deus não abre mão da vida de quem crer Ungido vai cantar, o chão vai se abalar Mas dentro da cadeia ungido preso Deus não vai deixar Adore mesmo dentro da prisão Cante um novo hino no poder da unção E mesmo ferido você foi ungido E da sua vida Deus não abre mão Adore mesmo dentro da prisão Você tem um Deus que pra você tem o melhor Não há impossível pois Deus é contigo Sua vitória é bem maior Adore Sua vitória é bem maior Adore mesmo que pra você tem o melhor Adore mesmo que pra você tem o melhor